O Dia das Mães promete aquecer o comércio. A expectativa é de um crescimento de até 5% nas vendas em relação ao ano passado. Muita gente já está batendo perna para encontrar o presente para a mamãe. Apesar do brasileiro deixar as compras para a última hora, já é possível encontrar mães passeando com os filhos no shopping, olhando disfarçadamente, analisando os preços e a qualidade dos produtos. A Paula é advogada. Ela aproveitou o tempo livre para passear com a mãe, Maria dos Santos. E a Dona Maria, como toda mãe já disse, que não precisa se preocupar com nada. Você já escolheu seu presente? Não, gata. Você quer ganhar alguma coisa especial? Não, eu não pensei não que pode ser especial. A presença dos filhos você quer? A presença dos filhos, sim. Sem presente, mamãe não fica? Fica não, não pode, né gata. A Camila é cantora e junto com o irmão formam a dupla Camila e Tiago. Sucesso nas noites goianas. Os dois são filhos da Maria Piedade. A Camila disse que parou os ensaios para acompanhar a mãe na escolha de um presente especial. Eu dei uma pausa. A minha mãe que veio me acompanhar e me instruir aqui. Porque ela sempre é turda, é personal style, é tudo um pouco. E vem cá, mamãe, você já escolheu seu presente? Você tem dois, Tiago e a Camila. Eu deixo para eles escolherem a melhor surpresa. É mesmo? É, eles vão escolher. Agora, pensa no passeio delícia entre essa neta e a avó. Com muito bom humor, estão fazendo compras e já de olho no segundo domingo de maio. Você já escolheu presente? Já. O que você quer ganhar? Não. Segredo? Roupa de academia, tênis, essas coisas. Você escutou a dica? Escutei. Já comprou? Não, ela experimentou e eu já captei. Já captou a mensagem. Fingindo que não vai dar nada. Fingindo que vai dar nada. Igual um macacão que a gente viu ali em cima, ela até experimentou a coisa mais linda, verde militar. Você não vai comprar. Não vou comprar. Está vendo? Perdeu o macacão. Mas o dia das mães promete. Com certeza. E vale tudo para atrair a atenção do cliente. Esse shopping, por exemplo, está sorteando esse carro avaliado em 134 mil reais entre as pessoas que comprarem aqui. A gente está com duas campanhas, uma de compra e concorra e uma de compra e ganho. A de compra e concorra, o cliente comprando 600 reais em compras, ele pode concorrer ao sorteio deste carro. Já a campanha de compra e ganho, é o cliente comprando 900 reais em compras nas lojas participantes, ele leva um brinde contendo um óleo de banho corporal e um creme de mãos. A Lorena é dona de uma loja de cosméticos. Ela já recebeu toda a mercadoria para a data. Está tudo pronto à espera de quem deseja homenagear as mulheres mais importantes da vida. A mães é a segunda data mais especial para a gente, né? As pessoas já estão orçando, já estão vindo às lojas, né? Procurando bastante presente. As principais homenageadas são as mães sempre em primeiro lugar, sogras em segundo, avós em terceiro, seguido por irmãs, filhas e amigas. A expectativa do Sim de Lojas é que as vendas aumentem entre 3% e 5%. A segunda melhor data de vendas durante o ano é o Dia das Mães. Mesmo com essa infração alta, juro alto, a gente acredita que os filhos não vão deixar de presentear suas mães. O Sim de Lojas acredita que o aumento nas vendas ocorrerá entre 2% a 5% neste ano. A gente acredita que o Dia das Mães vem para fortalecimento do comércio e um aquecimento na venda dos lojistas dentro do nosso estado.